Preso desde a última sexta-feira na sede da Polícia Federal, Jaime Rincon prestou dois depoimentos. No primeiro, ele afirmou que recebeu dinheiro da empreiteira Odebrecht para pagamento de campanhas eleitorais de aliados em 2010 e 2014. No mesmo depoimento, Rincon afirmou que todo repasse feito à campanha de Marconi Perillo foi de maneira legalizada. Ainda segundo o ex-presidente da Agetop, o valor não teria se aproximado dos 10 milhões de reais, como foi levantado durante as investigações. Rincon disse que representantes da Odebrecht fizeram a entrega de recursos em seu apartamento em São Paulo aos policiais militares. Sérgio Rodrigues Vaz, ex-motorista de Jaime Morto em 2016, e Márcio Garcia Moura, atual motorista que foi preso na Cash Delivery, com valor de 940 mil reais em espécie. Nesta quinta-feira, a Justiça Federal concedeu abescorpos para mais um investigado da operação. O empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior, preso há uma semana. O ex-presidente da Agetop, Jaime Rincon, e o policial militar e motorista de Jaime, Márcio Garcia Moura, continuam detidos aqui em Goiânia. O filho de Jaime deixou a cela da Polícia Federal em São Paulo esta semana. O ex-presidente da Agetop alega que Rodrigo Rincon não tem nenhuma participação no esquema e que não sabia de nada.